Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se move em você A todos os inimigos inesprimidos Inesprimíveis Daí você pode então perceber Que pra Ele há algo importante em você Por isso levante e cante Exalte ao Senhor Você tem valor Nada de ficar sofrendo angústia e dor Nesse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Oh, eu venho falar do valor que você tem Ele está em você Ele está em você Ele está em você Oh, eu venho falar do valor que você tem Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor Você tem valor O Espírito Santo se move em você Você tem valor O Espírito Santo se move em você Se você tem valor O Espírito Santo se move em você Quantas vezes quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada adiantou Foi tudo em vão Oh, irmão Eu sei que foi ruim Mas uma coisa Eu quero te dizer Deus te ama Assim como tu és Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Teu Senhor Estende a sua mão Uma vez Ou outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás perfeita paz Quantas vezes Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir E ao sentir E ao sentir Mesmo quando muitos dizem Mesmo quando muitos dizem Que não há mais solução Que o Senhor Que o Senhor Estende a sua mão Uma vez Uma vez Ou outra vez Vá em frente E tente um pouco mais Tente um pouco mais Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Um pouco mais Um pouco mais Que bom seria poder me soltar, cantar alegria em qualquer lugar, sair pelas ruas sem medo, sorrindo, seguindo o caminho do amor, sem ver marginas, sempre em cada esquina, chacinas e gritos de horror. Fora, violência fora, pode ir embora, em nome do amor que conçoe, deixa ficar o carinho em seu lugarzinho, vem dentro de nós. Fora a violência, em nome da paz, deixa a violência, alguns maiorados, Que vivem e matam de fome, crianças, matanças, sem armas reais. Fora a violência, fora, pode ir embora, em nome do amor que conçoe, Deixa ficar o carinho em seu lugarzinho, vem dentro de nós. Fora a violência, fora, pode ir embora, em nome do amor que conçoe, Deixa ficar o carinho em seu lugarzinho, vem dentro de nós. Deixa ficar o carinho em seu lugarzinho, vem dentro de nós. Deixa ficar o carinho em seu lugar. Legenda Adriana Zanotto 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 Acho que não é Que me ajude a ser um homem de bem Acho que não é Um mero prazer De alguém que não quis me querer Fui logo chocado Nas ruas do mundo Talvez meu futuro Tirarem de ser Acho que não é bem Acho que não é bem Acho que não é bem Imagina Imagina... Vou por aí Sobretudo ter paz 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 E o tentador E o tentador Sobretudo ter paz E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças de vigor A gente lê a palavra E encontra bastante poder pra vencer E continuar a jornada E vê que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que palavras virão E vestidas do mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor De todas as provas Que eu já passei É bem difícil Senhor A gente ter que ouvir Acusações do mil tentador Lembranças do passado vem E querem me fazer parar Ou mesmo palavras de alguém Que não quer na gente acreditar E quase parando sem forças de vigor A gente lê a palavra A gente lê a palavra E encontra bastante poder Pra vencer E continuar a jornada E ver que o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto Eu canto pra glória Eu canto pra glória de Deus Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que palavras virão Investidas no mil tentador Mas nenhuma condenação há Para quem está em ti Querido Senhor Nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Cuja vida coberta está Cuja vida coberta está Pelo sangue que desceu na cruz É certo que palavras virão Descerto que palavras virão Investidas no mil tentador Por mais nenhuma condenação há Para quem está em ti Jesus Querido Senhor Aleluia 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 Amor Aleluia Aleluia Não se apropriou daquilo que já é seu Talvez se esqueceu do que Deus fez Eu vim aqui dizer em notas de uma canção Aleluia, quem vive com Jesus não é inútil, não É só buscar na ponte e virar poder E essa timidez vai desfazer Não há inútil na casa do Pai Nós somos todos especiais Se do Santo Espírito você quiser se encher Será usado, terá poder Não há inútil na casa do Pai Nós somos todos especiais Se do Santo Espírito você quiser se encher Será usado, terá poder É quem diga que nada consegue fazer pra Deus É tão grande a sua timidez O que acontece nisso? Não se apropriou daquilo que já é seu Talvez se esqueceu do que Deus fez Eu vim aqui dizer em notas de uma canção Aleluia, quem vive com Jesus não é inútil, não É só buscar na ponte e virar poder E essa timidez vai desfazer Não há inútil na casa do Pai Nós somos todos especiais Se do Santo Espírito você quiser se encher Se do Santo Espírito você quiser se encher Será usado, terá poder Terá poder Terá poder Terá poder Terá poder Há um jeito simples de provar Ser cristão é mais do que falar Que a miséria do país é maldição Que essa fome faz doer o coração Reconheço que é hora de agir Não esperar o que os outros vão fazer Um povo santo, forte e cheio de amor Neste país há de mostrar o seu valor O que eu vou fazer O que você fará Diante da situação que aí está Sembra com seu poder Vamos abrir as mãos Vamos fazer valer o nome de cristão Deixo no que pode acontecer Se a nossa igreja então quiser fazer Que um grande plano seja posto em ação Pois isso é também quebrar a maldição Homens poderosos vão ouvir falar Que o evangelho no país Não é só pregar Não é só pregar Mas é o amor que vê o pobre Que dá o poder que dá É o poder que dá total libertação O que eu vou fazer O que você fará O que você fará Diante da situação que aí está Sem preconceito no que pode acontecer Vamos abrir as mãos Vamos fazer valer o nome de cristão Vamos fazer valer o nome de cristão Devia estar alegre só porque posso orar e os infernos curar Devia estar alegre apenas porque sinais posso realizar Mas a razão de ser feliz Mas a razão de ser feliz está acima desses grandes sinais Vou expressar com gratidão o que feliz me faz Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu E ir pro céu Vou morar com Deus No dia em que os discípulos Voltavam de uma grande missão Dos sinais e prodígios que fizeram Houve grande empolgação Jesus que conhece os corações E que não quer a inversão E que não quer a inversão de valor Levou os seguidores a saber Que o céu é bem melhor Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu Sou mais feliz porque meu nome está escrito lá no céu Vou morar melhor que tudo é conhecer Jesus E ir pro céu 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 Eu morar melhor que tudo é conhecer Talvez você não tenha o que esperava ter Quem sabe viu seu sonho se desmoronar Na verdade está assim, eu sei, é tão ruim Ninguém mais pode saber como você Não vai adiantar você desesperar A qualquer hora o quadro vai, vai se rever Lá do alto Deus que é vivo e forte luta por você E verá o que vai acontecer Vai passar Segura firme e forte a luta Um dia passará A um propósito de Deus Aí não vai falhar Todo poder pra suportar Virá do céu Vai passar Vai passar Segura firme e forte a luta Talvez você não tenha O que esperar Talvez você não tenha o que esperava ter Quem sabe viu seu sonho se desmoronar Na verdade está assim, eu sei, é tão ruim Ninguém mais pode saber como você Não vai adiantar Não vai adiantar você desesperar A qualquer hora o quadro vai se reverter Lá do alto Lá do alto O Deus que é vivo e forte luta por você E verá O que vai acontecer Vai passar Segura firme e forte a luta Segura firme e forte a luta Segura firme e forte a luta Um dia passará A um propósito de Deus Aí não vai falhar Todo poder pra suportar Virá do céu Vai passar Segura firme e forte a luta A luta O dia passará A um propósito de Deus Aí não vai falhar Todo poder pra suportar Virá do céu Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Quando houver sincera comunhão E entre nós houver maior amor Quando houver temor em cada alma Além dos sinais que vão surgir A nossa igreja terá sido avivada E o mundo inteiro, eu sei, vai reagir Oh, desperta, Senhor Esta igreja que compraste para Ti Com o Teu puro e santo amor Realiza a obra a começar em mim Oh, começa em mim Oh, começa em mim Quando houver maior desprendimento E em nós houver mais compaixão E no momento que preciso for Repartir os nossos bens com o nosso irmão Quando houver imensa alegria, aleluia De servir a Deus de todo coração A nossa igreja terá sido avivada Será exemplo para esta grande geração Oh, desperta, ó Senhor Esta igreja que compraste para Ti Sim, para Ti Com o Teu puro e santo amor Realiza a obra a começar em mim Começa 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 em mim Se eu viver Se eu cantar Pode muito transmitir Algo bom Que vai servir Pra mudar A vida de alguém Basta crer que você Está livre Está livre Está livre Pra fazer Todo o bem Que a gente quer Pra ser feliz Pra ser feliz Olhe bem adiante Veja o que lhe espera Se você insiste Se você insiste E muda Pra vida melhorar Pode ser que alguém na vida Não lhe queira entender Mas você Era feito aquilo Que era pra fazer Mas você Era feito aquilo Que era pra fazer E pensar Que você Teve um passado Eu sei Sem exemplo Pra ninguém Sem amor Não dava amor Não dava amor Mas alguém Especial A ferida destruiu Foi aí Que você descobriu Que tem valor Como tem Real valor O que lhe espera Se você insiste E luta Pra vida melhorar Pode ser Pode ser Que alguém na vida Não lhe queira Entender Mas você Mas você Terá feito aquilo Que era pra fazer Mas você Terá feito aquilo Que era pra fazer Mas você Terá feito aquilo Que era pra fazer Sei que nada mais Retira nossa paz Que a mil tem razão Quando a gente cede E aí então percebe Que separação Entre Deus e o crente Só está presente Plena comunhão E o pecado está afastado Dessa relação Dessa relação Dessa relação Dói 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 Na gente Quando de repente Não dá pra vencer Não dá pra vencer Dói Dói Que nos faz Cansados Pra vida correr E nisso tudo Aproveito e pudo Meu jeito de ser Tem que dançar Tem que dançar Vou estar aberto O que Deus quiser O que Deus quiser O que Deus quiser Vivo nesta luta E nessa disputa Entre o bem e o mal Vou me esmorrando Pois está chegando Minha perfeição Quem me dera nunca Ter perdido lutas Pro meu tentador Mas eu me levanto E assim eu canto Sou vencedor Quem me dera nunca Ter perdido lutas Pro meu tentador Mas eu me levanto E assim eu canto Sou vencedor Dói 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 Na gente Quando de repente Não dá pra vencer O meu pecado Que nos faz Cansados Pra vida correr E nisso tudo E nisso tudo Aproveito e mudo O meu jeito de ser Tem que dançar Vou estar aberto Pro que Deus quiser Pro que Deus quiser Que se encontrou Oマ sitos . . . O corre-corre dessa vida Quanta ansiedade traz E quantos crentes na corrida Paz não sentem mais Paz em casa e na igreja Juntos com os seus irmãos E a vida abundante Já não há no coração Embora salvo para sempre Você precisa crer Que Deus já reservou pra gente A alegria de viver Abre mão de preconceitos Ou talvez objeções Volve os olhos a palavrar Vê o que Deus tem pra nós Lançando sobre Ele A tua ansiedade Pois dEle o Senhor É quem cuidará de Ti Oh, não há por que temer Se a palavra do Senhor Cada dia é bom saber Que em Cristo Tu és mais que vencedor Tu és mais que vencedor Corre-corre desta vida Quanta ansiedade traz E quantos crentes na corrida Paz não sentem mais Paz em casa e na igreja Juntos com os seus irmãos E a vida abundante E a vida abundante Já não há no coração Embora salvo para sempre Você precisa crer Que Deus Que Deus já reservou pra gente A alegria de viver Abre mão de preconceitos Ou talvez objeções Volve os olhos a palavra Vê o que Deus tem pra nós Lançando sobre Ele A tua ansiedade Pois dEle o Senhor É quem cuidará de Ti Oh, não há por que temer Se a palavra do Senhor Cada dia é bom saber Que em Cristo Tu és mais que vencedor Tu és mais que vencedor Cristo, Jesus, Senhor Tu és mais que vencedor Tu és mais que vencedor Há tanto tempo a ti me entreguei E resolvi amar-te, amado rei Em momentos de oração Quantas vezes te falei Que eu não quero entristecer Teu coração Mas ao longo desses anos percebi Muito pouco do que disse eu cumpri Resolvi me derramar Minhas faltas confessar Oh, amado meu Jesus, ajuda-me 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 Com o braço forte A ser fiel Ajuda-me Até a morte Não deixarei Não deixarei de te clamar Até o fim Por teu amor Meu amor Senhor Jesus, ajuda-me Há quanto tempo a ti me entreguei E resolvi E resolvi amar-te, amado rei Em momentos de oração Em momentos de oração Quantas vezes te falei Eu não me entreguei Eu não quero entristecer Eu não me entreguei 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 Ajuda-me Ajuda-me O braço forte Ajuda-me A ser fiel A fé, amor, a ti Não deixarei de te clamar até o fim Por teu amor, Senhor Jesus Ajuda-me 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 Vá lutar Siga em frente Não há por que desistir Seja firme ou seja forte Você vai conseguir É bom ver a vida Como motivo pra sorrir e sonhar E mesmo em meio a dor Você não deve se desesperar Alegria, paz e amor Dá uma vida Mais sabor Você deve compreender O Criador já investiu em você Levante as mãos e agradeça a Deus Pelo bom da vida que a todos deu Chegue perto dele E lhe dê louvor Levante as mãos e agradeça a Deus Pelo bom da vida que a todos deu Ao mundo inteiro Ele dá amor Chegue perto dele E lhe dê louvor Vá lutar Siga em frente Não há por que desistir Seja firme ou seja forte Você vai conseguir É bom ter a vida Como motivo pra sorrir e sonhar E mesmo em meio a dor Você não deve se desesperar Alegria, paz e amor Dão a vida Dão a vida Mais sabor Você deve compreender O Criador já investiu em você Levante as mãos e agradeça a Deus Pelo bom da vida que a todos deu Ao mundo inteiro Ele dá amor Chegue perto dele Chegue perto dele E lhe dê louvor Levante as mãos e agradeça a Deus Pelo bom da vida que a todos deu Ao mundo inteiro Chegue perto dele E lhe dê louvor Chegue perto dele E me dê louvor Chegue perto dele Chegue perto dele Chegue perto dele E me dê louvor Como está você? Como está seu coração? Há tanta coisa que não dá pra entender Se você vir só pelos olhos da razão Quem sabe pode até ferir seu coração Você sabe bem Que grande é o amor que Deus lhe tem Sempre faz o que é melhor Que bom abrir o coração E dá louvor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus Em Jesus Senhor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus Em Jesus Senhor Como está você? Como está seu coração? Que grande é o amor que Deus lhe dá O amor que Deus lhe tem Sempre faz o que é melhor Que vão abrir o amor que vão abrir o coração Que vão abrir o coração e lhe dá louvor Não deixe a tristeza lhe dá Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus Em Jesus Senhor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus Em Jesus Senhor Não deixe a tristeza lhe roubar Esse sorriso, essa paz que Deus lhe dá Você em tudo, eu sei, é mais que vencedor Em Jesus Senhor Em Jesus Senhor Senhor Senhor, eu te exalto, como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão, sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou, você foi da terra pra cruz. Meu lugar você tomou da cruz, pro sepulcro, do sepulcro ao trono. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou, você foi da terra pra cruz. Meu lugar você tomou da cruz, pro sepulcro, do sepulcro ao trono. Você é meu dono. Senhor, eu te exalto, como é bom cantar louvores. Sou feliz por teu perdão, sou feliz por tua salvação. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou, você foi da terra pra cruz. Meu lugar você tomou da cruz, pro sepulcro, do sepulcro ao trono. Você é meu dono. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou, você foi da terra pra cruz. Meu lugar você tomou da cruz, pro sepulcro, do sepulcro ao trono. Você é meu dono. Você veio do céu pra terra, seu caminho me mostrou, você foi da terra pra cruz. Meu lugar você tomou da cruz, pro sepulcro, do sepulcro ao trono. Você é meu dono. Meu lugar você tomou da cruz, pro sepulcro ao trono. Não sei como você chegou aqui, quem sabe há uma guerra, uma aprovação. Mas apesar de tudo isso eu sei, é bom dizer, que Deus fala ao teu coração. Que é teu Senhor contigo até o fim, socorro bem presente em meio a dor. E é tão bom poder, sua doce voz ouvir, que és amado do Senhor. Não se turbe o coração, crê em Deus, crê em Jesus, sinta o toque de sua mão. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Jesus, sinta o toque de sua mão. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus. Não sei como você chegou aqui, quem sabe há uma guerra. Uma guerra, uma provação. Uma provação. Mas apesar de tudo isso eu sei, é bom dizer, que Deus fala ao teu coração. que é teu Senhor contigo até o fim, socorro bem presente em meio a dor. E é tão bom poder, sua doce voz ouvir, que és amado do Senhor. Oh, não se turbe o coração, crê em Deus, crê em Jesus, sinta o toque de sua mão. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Jesus, sinta o toque de sua mão. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Jesus, sinta o toque de sua mão. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus. Crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus. Que vida é essa que você Já decidiu viver Olhando para aquilo Que é propriamente seu Sem se dar conta Que ao seu lado Pode estar alguém Carente de amor De teto e de pão também Que vida sem sentido Consumismo, nada mais Quanto mais tem, mais quer No dia a dia Que se vai Mas haverá um dia Em que essa vida Vai passar E o que você comprou Acumulou Pra quem será? Viva a vida equilibrada Em quanto tempo você tem Com a família E os bens que conseguiu Não há pecado algum Eu sei Crescer na vida e prosperar Mas é tão bom Com quem nada tem A gente partilhar Viva a vida equilibrada Viva a vida equilibrada Viva a vida equilibrada Em quanto tempo você tem Com a família E os bens Que conseguiu Não há pecado algum Eu sei Crescer na vida E prosperar Mas é tão bom Com quem nada tem A gente partilhar Olhando da janela Do meu quarto Posso ver A lua prateada E sua luz A refletir Sobre o mar sereno Até me dar Inspiração Pra falar sobre vida E até compor Uma canção Mas de repente Algo faz doer Meu coração Saber que tanta gente Passa fome No sertão Se alguém tá no poder Não quer Nem faz acontecer Vamos abrir as mãos E essa fome Combater Viva a vida equilibrada Em quanto tempo você tem Com a família E os bens Que conseguiu Não há pecado algum Eu sei Crescer na vida E prosperar Mas é tão bom Com quem nada tem A gente partilhar Viva a vida equilibrada Em quanto tempo você tem Com a família E os bens Que conseguiu Não há pecado algum Eu sei Crescer na vida E prosperar Mas é tão bom Com quem nada tem A gente partilhar Em quanto tempo você tem A gente partilhar O que ouvirá quem pôde fazer o bem e não fez Quando o dia chegar e o juízo tiver sua vez O que ouvirá quem olhou a criança e fez que não viu Pelas ruas sem teto, sem paz, sem afeto Nada sentiu Pelas ruas sem teto, sem paz, sem afeto Nada sentiu Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Escritos no livro de Deus O que ouvirá quem acumulou propriedades e bens E não quis ajudar o irmão que necessitou de alguém O que ouvirá quem fez o altar da igreja de Deus Um reino humano erguendo um trono que é só seu Meus dias, teus dias, teus dias Meus dias, teus dias Meus dias, teus dias Meus dias, teus dias Meus dias, teus dias Escritos no livro de Deus Meus dias, teus dias São todos escritos lá no céu Meus dias, teus dias Meus dias Meus dias, teus 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 dias Foi por amor Que eu nasci E com amor tu tens, oh Deus Me sustentado até aqui E o que darei a ti por esse amor Te adorarei, te exaltarei Passou o tempo e eu cresci E percebi que dentro do meu coração Havia paz quando pensava em colocar A minha vida em teu altar Só para te servir E te louvar Agora eu Não consigo entender Por que não posso dedicar Todo meu tempo pra você Peço que venhas intervir Nessa tamanha indecisão É tua voz que eu quero ouvir Não é a voz da multidão Jesus Eu sei que um dia Vou partir O que mais quero é ser lembrado Como quem chegou ao fim Na condição De servo de Jesus Levando então A minha cruz A cruz que faz Que eu diga não Aos que procuram Aos que procuram me afastar Dessa missão Que Deus me deu Que é cantar Pregar a paz Que nunca vai nos separar Nesta visão Vou avançar A avançar Agora eu Sei O que vou então fazer Vou dedicar A Senhor Jesus Todo meu tempo Pra você Talvez Por isso Vou passar Por uma grande provação Só sei Que o meu puto Estar Seguro Em tuas Mãos Agora Eu Sei O que devo Então fazer Vou dedicar A Senhor Jesus Todo meu tempo Pra você Talvez Por isso Vou passar Por uma grande Provação Só sei Que o meu futuro Está Seguro Em tuas mãos Jesus Amado Jesus Senhor da minha provisão Meu Jesus Por uma grande Neste Você Amado Jesus Voo Pai 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 Deus, embora sem compreender O porquê de certas coisas que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres desse meu viver Tu és soberano Um simples toque de tua mão Poderá me refazer E cantará meu coração, Senhor Expressando o meu prazer Meu Senhor, és meu rei Só em ti esperarei Oh, ministra, sobre mim A tua anção, Senhor O mar é feliz, é que vai Mas sobre as ondas tu virás Só assim eu sei, Senhor Me levantarei, oh, aleluia E só assim eu sei, Senhor Me levantarei, Senhor Deus, embora sem compreender O porquê de certas coisas que me acontecem Eu sei que és poderoso pra fazer O que queres desse meu viver Tu és soberano Tu és soberano Meu Senhor, meu Senhor Meu Senhor, és meu rei Só em ti esperarei Oh, ministra, oh, aleluia Oh, ministra, sobre mim Senhor, meu Senhor Senhor, Deus soberano Deus soberano, aleluia Senhor Andere, amor Amém 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 Vem Jesus Vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor Tua noiva disse Vem Jesus Vem Jesus Espírito e a noiva Dizem vem Onde está a morte Do teu aguilhão Onde está sepulcro Tua vitória Sobre a morte Cristo triunfou Em glória E a qualquer momento O céu se descerá Ao ressoar as fomentas Os mortos ressuscitarão Incontíveis ressuscitarão E nossos corpos transformados E nossos corpos transformados serão Vem Jesus Oh, vem Jesus Volta pro teu povo, Senhor A noiva dizem vem Oh, vem Jesus O Espírito e a noiva Dizem vem Portanto não durmammos como os demais Mas vigiemos que sejamos sóbrios Porque o mesmo Senhor com nós e a canja e com a trombeta de Deus O céu se descerá, mortos em Cristo ressuscitarão E nós os vivos que ficamos seremos Arrebatados juntamente com eles E nos aros nos encontraremos E estaremos para sempre com Deus Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu corpo, Senhor O amor já disse, vem Jesus, oh vem Jesus O Espírito e a louva dizem, vem Vem Jesus, oh vem Jesus Volta pro teu corpo, Senhor O amor já disse, vem Jesus, oh vem Jesus O Espírito e a louva dizem, 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 vem Jesus Eu amo my God O Espírito e a louva dizem, vem Jesus Mesmo morreu meu Oh vem Jesus Fazendo um exame na vida, que tenho vivida contigo, Jesus. Percebo que ainda preciso, aprender contigo, saber perdoar. Me cercam as lutas e guerras, embora nas trevas eu não mais estou. E é justamente por isso, que eu peço a Cristo, domina meu ser. Eu tenho teu divino exemplo, embora no tempo, não lembro de me apropriar. Olhando a cruz onde estavas, vi que perdoavas, a quem te perdiu. Nem tudo que queres eu faço, porém num abraço eu sinto, eu sinto o perdão. Oh, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Oh, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Me cercam as lutas e guerras, embora nas trevas eu não mais estou. E é justamente por isso, que eu peço a Cristo, domina meu ser. Eu tenho teu divino exemplo, embora no tempo, não lembro de me apropriar. Olhando a cruz onde estavas, vi que perdoava, a quem te perdiu. Oh, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Oh, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Oh, dá que mesmo ferido eu possa, Senhor, abraçar meu irmão. Amém. Amém. Tanto sofrer Tanto sofrer, quanta gente sem Jesus. Olhos sem ver, a verdade dessa luz. Amém. Oh, não deves resistir, querido irmão, tu deves ir. Vale dizer que servir é teu dever, sem questionar o que vai acontecer. Jesus já te chamou, oh, não deves resistir, querido irmão, tu deves ir. Vai em frente, vai, vai falar de amor, falar de paz. Vai enquanto é hora, agora, quem me sustentará, talvez dirás. Deus responderá, eu sou teu pai. Vai, é tão urgente salvar a gente do triste fim. Tanto sofrer, quanta gente sem Jesus. Olhos sem ver a verdade dessa luz. Jesus já te chamou, oh, não deves resistir, querido irmão, tu deves ir. Vai em frente, vai, vai falar de amor, falar de paz. Vai enquanto é hora, agora. Quem me sustentará, talvez dirás. Deus responderá, eu sou teu pai. Vai, 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 é tão urgente salvar a gente. Quem me sustentará, talvez dirás. Deus responderá, eu sou teu pai. Vai, 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 é tão urgente salvar a gente do triste fim. Vai em frente, vai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai em frente, vai, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai em frente, vai, vai em frente, vai. Vai em frente, vai. Que bom é ter você, amigo meu irmão. Que me ensinou a crer, que a alegria não é ilusão. Quando se tem Jesus no coração. Mas o que eu vou fazer, pra te recompensar? E logo descobri, que o melhor de tudo mesmo é orar. Pedir a Deus pra te abençoar. Que haja alegria em ti, que haja paz no coração. Que tenha as forças pra seguir, sem desistir. Sem desistir. Que bom é ter você, amigo meu irmão, que me ensinou a crer, que a alegria não é ilusão. Quando se tem Jesus no coração. Quando se tem Jesus no coração. Mas o que eu vou fazer, pra te recompensar? E logo descobri, que o melhor de tudo mesmo é orar. Pedir a Deus pra te abençoar. Que haja alegria em ti, que haja paz no coração. Que tenha as forças pra seguir, sem desistir. 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 Qualquer dia. Toda essa ilusão faz sofrer o coração. Você deve estar carente do amor Que com o tempo não se vai Se quiser, eu sei, é fácil conhecer O amor, o amor do Pai O amor da luz ao mundo demonstrou Jesus, o verdadeiro amor A vontade de viver, viver O amor, o amor do Pai Nos faz compreender Bem mais, morres para viver Em paz, eternamente Nunca tanto se ouviu falar de amor Amor humano, passageiro, enganoso amor Que traz no dia a dia toda essa ilusão Você deve estar carente do amor Que com o tempo não se vai Se quiser, eu sei, é fácil conhecer O amor, o amor do Pai O amor da luz ao mundo demonstrou Cheio de Jesus Cheio de Jesus Cheio de Jesus O verdadeiro amor O amor, o amor do Pai Vontade de viver, viver O amor do Pai O amor do Pai Nos faz compreender Nem mais, morrer, nem mais Morrer para viver, nem mais Morrer para viver em paz, em paz, eternamente O amor do Pai O amor da luz ao mundo demonstrou O amor da luz ao mundo demonstrou Jesus, o verdadeiro amor O amor do Pai O amor do Pai Vontade de viver, viver O amor do Pai Nos faz compreender Bem mais morrer para viver Bem mais eternamente Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi Sua voz A me chamar Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi Sua voz A me chamar Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Limitações Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Deus que é Deus que reina Acima das minhas Acima das minhas Limitações Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade A Sua vontade O que eu vejo O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás A vitória Posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás A vitória Eu posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás Comigo estás Deus que é, Deus que reina, acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra, pois ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina, acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra, pois ela revela a Sua vontade Eu vou crer na Sua vontade Amém. 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 Amém.